Deus é no vento da noite, esse novo amanhã Brota no seio da lua, essa sede de amor Cai pro amigo do peito, a mesma pergunta Quantas portas tem, teu coração? Quantas portas tem, teu coração? Segue no ponto do tempo, uma clara paixão Que me adormece, me envolve em aspas de luz Trilhas no faro infinito, escondem a luz Vida então me diz, em que parte do amor te perdi Vida então me diz, em que parte do amor te perdi Segue no ponto do tempo, uma clara paixão Que me adormece, me envolve em aspas de luz Trilhas no faro infinito, escondem a luz Vida então me diz, em que parte do amor te perdi Vida então me diz, em que parte do amor te perdi Vida então me diz, em que parte do amor te perdi Dança no vento da noite, esse novo amanhã Vida então me diz, em que parte do amor te perdi Vida então me diz, em que parte do amor te perdi Vida então me diz, em que parte do amor te perdi